Não Não É fácil Fingir Não dá mais pra Fugir Não vou mentir Pra mim É tão difícil Eu que nunca me entreguei Por você me apaixonei Foi um tempo cheio De amor Pra nós Mas um dia tudo acabou E a vida Então Nos separou Não É fácil Viver tão longe De você Preciso Te dizer É tão difícil Eu queria Encontrar Algo novo Pra te falar Escrever uma Canção de amor Qualquer coisa Simples assim Pra fazer você Voltar pra mim Não 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 é fácil Fingir Não dá mais pra Fugir Não vou mentir Pra mim É tão difícil É tão difícil É tão difícil Não 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 é fácil Achar Palavras pra dizer Que sem você Não dá É tão difícil Não Não é fácil Achar Palavras pra dizer Que sem você Não dá É tão difícil Não é fácil Achar Palavras pra dizer Não há Te far Você Tchau, tchau.